Senhor, derrama a Tua unção Reba a Sua palavra Obrigado, Jesus Eu navegarei Juntos No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito E desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Adorarei Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Eu adorarei Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Seguirei Seguirei Que eu sempre Ao meu Deus si Ao meu Deus Ao meu mesmo Aquele que desceu Por isso, com o poder Espírito, Espírito Derrama, Senhor, teu poder Que desce com o fogo Fogo, fogo Vem com o empreendedor E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce com o fogo Vem com o empreendedor E enche-me de novo Eu da feira Ele é a sua sorte de novo E aplaude novo Isso, quem é da renovação Solta a voz Senhor Derrama a tua unção Renda a sua mão Obrigado, Jesus Eu navegarei Juntos No oceano do Espírito E a mim adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito E a mim adorarei Ao Deus do meu amor Eu descançarei Espírito, Espírito Que desce com o fogo Vem com o empreendedor Vem com o empreendedor E enche-me de novo Espírito, Espírito E desce com o fogo Vem com o empreendedor Eu adorarei E enche-me de novo Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Com poder, diga! Espírito, Espírito Que desce em fogo Vem com o meu negócio E enche-me de novo Enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce em fogo Vem com o meu negócio E enche-me de novo Seguirei Ao meu Deus fiel Fiel Aquele que venceu Eu servirei Ao meu Deus fiel Ao meu Deus fiel Ao meu libertador Aquele que venceu Por isso com poder Espírito, Espírito Que desce em fogo Que desce em fogo E enche-me de novo E enche-me de novo Eu da verão Ele é as suas mãos de novo E aplaude novo Isso, quem é da renovação Solta a voz Senhor, derrama a tua unção Eu da verão Eu da verão Eu da verão No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu unificarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor